... que façam o registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. Registro a presença do deputado Elisimar Prado, da deputada Andréa de Jesus, e também quero registrar e agradecer a presença da deputada Beatriz Serqueira. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 5.388 de 2023. E-mails do senhor Valdir Brás de Azevedo, assistente social e tio de vítima, solicitando audiência pública ou CPI para debater as possíveis negligências médicas nas clínicas de cirurgias estéticas no Estado. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatoras. Projeto de lei 1.428 de 2023, em segundo turno. Relatoria, deputada Andréia de Jesus. E avoco a relatoria dos projetos de leis, número 944, em 1.085 de 2023. E do projeto de lei 2.027 de 2024. A presidência comunica que o bloco Avança Minas indicou a deputada Amanda Teixeira Dias como membro efetivo desta comunicação, desta comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, projeto de lei nº 3.597 de 2022, de primeiro turno. Institui o Programa Mineiro de Atenção à Saúde no Climatério. De minha autoria, deputada Ana Paula Siqueira. Relatoria da deputada Andréia de Jesus. Indago a deputada se está apta ao relatório. Sim, presidente, em condições. Como está, deputada? Eu aproveito e passo a presidência por ser projeto de minha autoria para apreciação do relatório e votação. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Ana Paula. Parecer de primeiro turno do projeto de lei nº 3.597 de 2022, Comissão da Defesa do Direito das Mulheres. É de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que tem o objetivo de instituir o Programa Mineiro de Atenção à Saúde ao Climatério, tendo sido distribuído nas comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Direito da Mulher, Saúde e Fiscalização Orçamentária, para receber e parecer. Essa proposição, em análise, visa instituir um Programa Mineiro de Atenção à Mulher no Climatório a ser conhecido como Programa Menopausa Feliz, entendendo que climatório é a fase de transição fisiológica entre os períodos reprodutivos e não reprodutivos da mulher, assim compreendendo também a menopausa, teor do artigo 1º e o artigo 2º e 3º da proposição, contém, respectivamente, o objetivo do referido programa. Destaco, em especial, a atenção às mulheres negras, indígenas, quilombolas, das comunidades tradicionais e homens transgêneros, em suas premissas. Já o artigo 4º dispõe sobre a obrigatoriedade das equipes multidisciplinares, multiprofissionais, das unidades básicas de saúde do Estado, a garantia de que receberão cursos periódicos de capacitação, aprimoramento, na temática da saúde da mulher no climatório, sob apreciação, diagnóstico, prescrição de terapias hormonais. O artigo 5º, sobre a obrigatoriedade do Estado, da Secretaria de Estado de Saúde, em manter atualizado o portal de ampla divulgação à relação de UBSs que ofertam o programa com respectivos endereços de forma do contato e as formas de contato. O artigo 6º, sobre as despesas decorrentes do programa, que se pretende instituir, os quais deverão advir de dotações próprias, consignadas no orçamento do Estado, sem prejuízo de outras políticas públicas ou privadas. Em face do expor, sou opinando pela aprovação do projeto de lei 3.597, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado a seguir. O substitutivo número 2 estabelece princípios, diretrizes e objetivos para ações do Estado voltado à atenção da saúde da mulher no climatório. Artigo 1º, as ações do Estado voltadas à atenção da mulher no climatório atenderão ao dispositivo dessa lei. Parágrafo único, entende-se por climatório o período de transição fisiológica entre as fases reprodutivas e não reprodutivas da mulher, compreendendo a menopausa. São princípios a ser observados. A implementação de ações voltadas à atenção da mulher no período climatório, respeitando a dignidade da mulher, a garantia de autonomia e da intimidade, a confidencialidade dos dados dessa mulher. No artigo 3º, a implementação de ações que se referem ao artigo 1º, observam-se as seguintes diretrizes. Promoção de alívio no tratamento do sintoma climatório, oferecer o sistema de assistência de amparo continuada à saúde física e mental, considerar necessidades individuais da mulher no climatório, interdisciplinaridade na formação da equipe profissional de atenção à saúde das mulheres, priorização das ações de prevenção dos sintomas. O artigo 4º, ações do Estado voltadas à atenção da mulher no climatório, terão os seguintes objetivos. Assistência e amparo, realização de campanhas, incentivo à pesquisa científica, realização de parcerias com entes públicos e privados, acesso universal e equidade nos exames, orientação e suporte psicológico, tratamento médico adequado na rede pública, assistência e amparo à saúde física e mental durante o período climatório, com especial atenção às mulheres negras, indígenas, quilombolas, e dos povos e comunidades tradicionais, e aos homens transgêneros, bem como às mulheres que iniciam a fase do climatório de forma precoce. orienta-se em relação à falência ovonária, ovária, prematura, realização de atendimento médico-psicológico às mulheres que iniciam o climatório precocemente, com especial atenção à infertilidade. Realização de campanhas publicitárias, seminários, palestras, cursos teóricos, práticas, e indicação de contraindicação de terapia de repulsão hormonal em aspectos relacionados à saúde. Sistema de ação e divulgação dos períodos dos dados estatísticos referente ao perfil do público-alvo das ações do Estado voltada à atenção da mulher no climatório. Climatério. Nossa, eu li errado. Então, corrigindo. Climatério, no período climatério, essa lei entra em vigor na data da publicação. Esse é o parecer, deputada Ana Paula. Em votação... Em discussão, parecer. Em votação, como vota o deputado... Não? Então, os deputados e deputadas que aprovam permanecem como se encontra, aprovado o relatório. Devolvo à presidência a deputada Ana Paula Siqueira. Agradeço, deputada Andréa de Jesus. Sobre a mesa, projeto de lei 3.709, de 2022, em primeiro turno. Dispõe sobre a exipção de filmes que versam sobre violência política de gênero e de raça nas salas de cinema do Estado. De autoria da deputada Andréa de Jesus, de autoria da deputada Andréa de Jesus e de minha relatoria. De autoria da deputada Andréa de Jesus, o projeto de lei 3.709, de 2022, dispõe sobre a extinção de filmes que versem sobre, desculpa, dispõe sobre a exipção de filmes que versem sobre violência política de gênero e de raça nas salas de cinema do Estado. Tendo sido distribuídas as comissões de constituição e justiça, de defesa dos direitos da mulher, de direitos humanos e de fiscalização orçamentária, financeira e orçamentária, para receber parecer. A comissão de constituição e justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe agora a esta comissão emitir parecer sob mérito nos termos do artigo 102, 22º, combinado com o artigo 188 do regimento interno. A proposição e análise trata-se sob a exipção nas salas de cinema do Estado de filmes que versem sobre violência política de gênero e de raça. Seu artigo 1º estipula no caput e respectivos parágrafos 1º a 3º que o Estado produzirá e distribuirá filmes educativos sobre as consequências da violência política de gênero e de raça a serem exibidos nas salas de cinema no início de cada sessão, sendo que a inobservância a esse comando sujeitará o infrator à multa com valor fixado entre 10 e 1.000 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais, cobradas de forma de regulamento específico, multa da qual caberá recursos dirigidos à autoridade competente no prazo de cinco dias com efeito suspensivo. Na justificação, a autora apresenta dados indicativos da subrepresentação das mulheres na política e outros relativos à violência sofrida por aquelas que se candidataram em 2020, assinalando que a violência psicológica seria o tipo mais recorrente e a internet o espaço onde tal prática mais teria ocorrido, seguindo da campanha de rua. Além disso, afirma que a violência em razão de gênero é articulada com racismo e LGBTfobia, sendo muitas das mulheres candidatas e eleitas alvos de ataque, e negras, lésbicas, bissexuais, transvestis e transexuais, sendo alvos preferenciais por interseccionarem outros marcadores sociais. Destaca ainda o conceito de violência política contra a mulher. De acordo com a legislação, toda conduta ou omissão, com a finalidade de impedir, criar obstáculos ou restringir os direitos políticos da mulher. E o escopo da proposição em análise, informar e educar a população acerca dessa triste realidade por meio de medidas de simples implementação, a exibição de filmes educativos sobre o tema, produzidos pelo Estado antes de cada sessão de cinema. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.709, de 2022, no primeiro turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado a seguir. Substitutivo nº 2. Acrescenta artigo à Lei nº 24.466, de 26 de setembro de 2023, que institui a política de enfrentamento à violência política contra a mulher no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado à Lei nº 24.466, de 26 de setembro de 2023, o seguinte artigo A4º, aliás, artigo 4º A. Artigo 4º A. Serão exibidas nas salas de cinema situadas no Estado produções audiovisuais e educativas sobre violência política contra a mulher na forma do regulamento. Parágrafo 1º. O regulamento a que se refere o CAPT definirá os procedimentos e as demais condições necessárias para viabilizar parcerias entre o Estado e o setor privado responsável pela administração das salas de cinema, a fim de assegurar o cumprimento do disposto no CAPT. Parágrafo 2º. O Estado fomentará e apoiará a realização de produções audiovisuais sobre a violência política contra a mulher, especialmente daquelas que têm uma abordagem interseccional. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Este ao parecer, para discutir... Incerça a discussão para votação... Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Em pauta, agora, o Projeto de Lei nº 365, de 2023, em primeiro turno, que institui, no âmbito dos hospitais públicos do Estado, o programa de ampliação dos centros de parto normal, casas de parto, para atendimento às mulheres no período grávito puerperal e das outras providências. De autoria da deputada Leninha e relatoria da deputada Ana Paula Siqueira. A proposição visa, em linhas gerais, implantar e ampliar para todo o território estadual os centros de parto normal, casas de parto, e estabelecer diretrizes a serem seguidas pelo poder público para a implementação desses centros. Segundo a justificativa apresentada pela autora, o Brasil realiza quase quatro vezes mais cesáreas do que os 15% considerados aceitáveis pela Organização Mundial da Saúde. Destacou que os centros de parto normal são um refúgio para mulheres que procuram parir com acolhimento, sem abrir mão da segurança, e como ainda existem poucas unidades instaladas em todo o território nacional, frisou a necessidade de expansão, com vistas a possibilitar o atendimento de mais mulheres e também liberar mais vagas nos hospitais para os partos de alto risco. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça informou que a matéria tratada na proposição insere-se no âmbito da legislação concorrente, cabendo ao Estado suplementar as normas gerais editadas pela União, já que se relaciona com a defesa da saúde na forma do disposto no artigo 10 da Constituição Estadual. Porém, destacou que a proposta pretende disciplinar por meio de lei matéria que deve ficar submetida ao juízo de discricionalidade do administrador público no exercício da função administrativa. Por essa razão, de modo a tornar a proposição constitucionalmente viável, sugeriu tratar a matéria por meio da inserção de duas diretrizes na Lei nº 22.422, de 2016, que estabelece objetivos e diretrizes para adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil no Estado. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 365 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2 a ser apresentado. Substitutivo nº 2. altera a Lei nº 22.422, de 19 de dezembro de 2016, que estabelece objetivos e diretrizes para adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º. Ficam acrescentados no inciso 1º do artigo 3º da Lei nº 22.422, de 19 de dezembro de 2016, as seguintes da linha M e N. Artigo 3º. 1, a linha M. Garantia de acesso a unidades de saúde destinadas exclusivamente ao parto normal em conformidade com as linhas de cuidado e os protocolos clínicos estabelecidos pelos órgãos públicos de saúde. A linha N. Garantia da assistência imediata à mulher e ao recém-nascido nas indecorrências obstétricas e neonatais que possam ocorrer nas unidades de saúde destinadas exclusivamente ao parto normal. Artigo 2º. Fica acrescentado ao artigo 3º da Lei nº 22.422, de 2016, o seguinte inciso 4º. Artigo 3º. Inciso 4º. No tocante à assistência materno-infantil. A. Garantia da presença de acompanhantes durante o trabalho de parto e o parto e o puerpério nas unidades de saúde destinadas exclusivamente ao parto normal. B. Incentiva a oferta de atividades educativas visando acolhimento e a preparação das gestantes pelo plano de parto, o parto e a amamentação. C. Garantia da humanização do cuidado assegurando as boas práticas de atenção à mãe durante o pré-parto, o parto e o puerpério imediato. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação. As deputadas e o deputado que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de autoria da deputada Lohana. Requerimento de número 9.520, de 2024. A deputada que subscreve requer nos termos art. 103, 3º, alinecer do Regimento Interno seja formulado voto de congratulação com o grupamento de proteção à mulher e guardiã Maria da Penha da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte pelos relevantes serviços prestados à comunidade e pelo compromisso com a proteção e segurança das mulheres em Belo Horizonte. Requerimento de número 9.507, de autoria da deputada Lohana, requer seja realizada audiência de convidados para debater relevantes serviços prestados pela ouvidoria feminina da UFOP através do acolhimento de mulheres em situação de violência na UFOP e na comunidade, que tenham como objetivo atender qualquer pessoa que se reconheça socialmente como mulher e que tenha sofrido uma violência psicológica, moral, patrimonial, física ou sexual motivada por gênero. Requerimento de número 9.210, de 2024, de autoria da deputada Lohana, requer seja formulada a manifestação de apoio à excelentíssima vereadora Carla Araújo pelos fatos de diante, pelos fatos que adiante passamos a expor nos seguintes termos. É com profunda preocupação que nos dirigimos à Câmara Municipal de Dores do Indaiá para expressar nosso total apoio à vereadora Carla Araújo, que foi alvo de atos de desrespeito e tentativas de silenciamento durante a recente reunião da Câmara Municipal ocorrida em 4 de junho de 2024. A voz das mulheres na política é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. No entanto, é lamentável testemunhar o uso indiscriminado do regimento interno da Câmara Municipal como uma ferramenta para calar a vereadora Carla Araújo e suas opiniões. Esse é o requerimento de autoria da deputada Lohana. Em votação, os requerimentos. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Passo à presidência para a leitura do requerimento de autoria conjunta, inclusive da deputada Ana Paula e da deputada Andréia de Jesus para o deputado Elismar Prado. Assuma a presidência para que sejam apresentados os requerimentos da deputada Ana Paula e Andréia de Jesus. De autoria, a deputada Beatriz Sequeira, a Ana Paula Sequeira, a deputada Andréia de Jesus, a deputada Bela Gonçalves. As deputadas subscrevem, requerem, nos termos do artigo 100 e os 5º do regimento interno, ser realizada a audiência pública para debater a importância da adoção medidas pelo Estado em face de gravidade do aumento do número de casos de mortes, complicações e sequelas de mulheres vítimas de procedimentos e cirurgias nas clínicas estéticas de Minas Gerais, principalmente em relação à gravidade no caso que resultou na morte de Tainara Brás em Belo Horizonte. Em votação, requerimento às deputadas e deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo à presidência a deputada Ana Paula Sequeira. Obrigada, deputada Elismar. Senhores deputados, nós temos aqui mais um volume grande de requerimentos a serem apreciados. Eu indago as vossas excelências se a gente prossegue aqui a reunião ou se a gente desce para fazer a votação dos projetos. Já iniciou a votação. Vamos votar? Vamos descer. Então, suspendo a reunião. Obrigada. Obrigada. Deputada Ana Paula, peço à deputada que faça a leitura dos requerimentos para colocar em votação. Requerimento número 9.611 de 2024, requer seja encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável o pedido de providências para que as ações de fomento à universalização do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Minas Gerais incentive a floretação de água conforme o limite de orientação do Ministério da Saúde. Requerimento de número 9.522 de 2024, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedidos de providência para priorização de ações de prevenção de saúde bucal, inclusive por meio de campanhas, capacitações e incentivos à pesquisa de forma a fomentar o acesso a serviço de saúde bucal e garantir melhor condições de saúde bucal para a população, em especial gestantes, crianças e adolescentes. Requerimento de número 9.523 de 2024, requer seja encaminhada à Secretaria de Saúde pedido de providência para avaliar a possibilidade de criar um incentivo financeiro na área da saúde bucal para os municípios que atingirem metas previamente pactuadas baseadas em indicadores de atendimento. Requerimento de número 9.224 de 2024, requer seja encaminhada à Secretaria de Saúde de Estado de Saúde, pedido de providência para efetivar a política estadual de saúde bucal de Minas Gerais, denominada Sorria Minas. Requerimento de número 9.525 de 2024, requer seja encaminhada ao Congresso Nacional, pedido de providência para dar celeridade à tramitação do projeto de lei número 1.365 de 2022, que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões dentistas previsto na Lei 3.999 de 15 de dezembro de 1961. Requerimento de número 9.770 de 2024, requer seja realizada audiência pública para debater a importância de garantir políticas públicas para as mulheres nos municípios. Requerimento de número 9.211 de 2024, requer seja realizada audiência pública para debater a situação da saúde das mulheres acometidas por neuromielite óptica no Estado de Minas Gerais e ações cabíveis ao poder público a fim de oferecer melhores condições de vida às portadoras da doença. Requerimento número 9.003 de 2024, requer seja encaminhada a CEDES e pedidos de providência para realizar um rigoroso monitoramento e fiscalização de implementação de recursos disponibilizados pela CEDES para o fomento, criação e manutenção de conselhos municipais de esporte e realização de programas e projetos esportivos visando o combate a casos de assédio moral, sexual e abuso sexual praticados em ambiente esportivo. Requer seja 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 encaminhado ao Comitê Olímpico do Brasil pedidos de informação sobre os resultados alcançados decorrentes da implantação do curso de prevenção e enfrentamento do assédio e abuso no esporte. Requerimento de número 9.078 de 2024 requer seja encaminhada à Federação Aquática Mineira pedido de providência para a criação de um órgão canal de denúncia no âmbito da Federação Aquática Mineira destinada a acolher e tratar casos de assédio moral, sexual ou abuso sexual praticados contra a tétilas do esporte aquático em Minas Gerais. Requerimento número 9.218 de 2024 requer seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido de providência para adotar medidas cabíveis com vistas à abertura de unidades da Casa da Mulher Mineira nos municípios do interior do Estado considerando o êxito dessa experiência na capital onde são ofertados uma série de serviços à mulher vítima de violência. Requerimento número 9.217 de 2024 requer seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido de providência para que se abstenha de realizar a mudança da sede do Plantão da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher localizada na Avenida Barbacena em Belo Horizonte a qual inclusive situa-se nas proximidades da Casa da Mulher Mineira para imóvel situado nas imediações da Praça Raul Soares ou outro imóvel qualquer considerando notícias sobre possível processo de locação de imóvel para acolhimento em todas as unidades do Departamento Estadual de Investigação Orientação e Proteção à Família. Requerimento de número 9.212 de 2024 requer seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido de providência para adotar as medidas cabíveis convistas à designação de mais uma delegada de polícia para prestar serviço na Casa da Mulher Mineira. Requerimento 9.213 de 2024 pedido de providência para que a delegada para que a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Diamantina continue sediada no imóvel localizado na Rua Barão do Rio Branco 56 considerando sua melhor localização em comparação à do imóvel que anteriormente sediava à unidade. Requerimento de número 9.214 de 2024 seja encaminhada à Polícia Civil pedido de providência para viabilizar com a devida urgência a criação da Coordenadoria Estadual das Mulheres no âmbito da Polícia Civil para articular fortalecer planejar e executar as ações institucionais que envolvem o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Requerimento de número 9.215 de 2024 requer seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido de providência para fortalecer as ações institucionais de enfrentamento à violência contra a mulher seja no tocante ao cuidado com os imóveis que cediam as delegacias especializadas de atendimento à mulher no Estado a fim de que disponham de estrutura adequada para espaço de acolhimento às mulheres em consonância com as diretrizes da Lei Maria da Penha. Requerimento de número 9.216 de 2024 seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido de providência para reforçar o quantitativo de equipes multidisciplinares psicólogos assistentes sociais advogadas em atuação nas delegacias especializadas de atendimento à mulher em todo o Estado. São esses os requerimentos deputada? Presidenta? Em votação os requerimentos aos deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Devolvo à presidência a deputada Ana Paula Siqueira. Agradeço, deputada Andréia. Sobre a mesa, relatório das visitas realizadas por esta comissão em 25 de maio de 2024 e em 2 de maio de 2024. Na condição de relatora, passa a fazer a leitura do relatório. Relatório de visita da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, local visitado, Polícia Civil de Minas Gerais na cidade administrativa em Belo Horizonte. Em atendimento ao requerimento de comissão nº 7.285 de 2024, de autoria das deputadas Ana Paula Siqueira, Lohana, Ale Portela, Andréia de Jesus, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Chiara Biondini, Delegada Cheire, Ione Pinheiro, Leninha, Ludi, Macaé, Varice, Maria Clara, Nayara Rocha e Marli, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher visitou, em 23 de maio de 2024, a Polícia Civil de Minas Gerais na cidade administrativa, com a finalidade de conhecer as ações voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher no Estado, bem como identificar possíveis demandas para a composição do plano de avanço do enfrentamento à violência contra a mulher. Como desdobramento da visita, as deputadas Ana Paula Siqueira e Lohana sugeriram alguns encaminhamentos a serem formalizados por meio dos requerimentos aqui já lidos nesta audiência, são eles, requerimento de comissão 9.212, 9.213, 9.214, 9.215, 9.216, 9.217, 9.218, aprovados durante a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na data de 9 de julho de 2024. Esse é o parecer da primeira visita. Relatório de visita, local visitado, Centro Risoleta Neves de Atendimento às Mulheres, Cerna, no município de Belo Horizonte. Em atendimento ao requerimento de comissão nº 118, de 2023, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher visitou em 2 de maio de 2024 o Centro Risoleta Neves de Atendimento às Mulheres em Belo Horizonte para averiguar o funcionamento do atendimento de mulheres em situação de violência e as ações desenvolvidas no centro para o fomento de metodologias, programas de assistência, formação e construção de redes de atendimento às mulheres para outros centros de referência e para diversos equipamentos de políticas públicas do Estado. Conclusão. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher cumpriu o objetivo da visita, averiguar em loco o funcionamento do atendimento de mulheres em situação de violência e ações desenvolvidas no CERNA para o fomento de metodologia, programas de assistência, formação e construção de redes de atenção à mulher para outros centros de referência e para diversos equipamentos de políticas públicas do Estado, com ênfase no programa Banco à vez delas. Esse é o relatório. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Os relatórios. indagam as deputadas se gostariam de fazer uso da palavra antes de encerrarmos a comissão. Agradeço a presença das deputadas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Agradeço a presidência a presidência